Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vlog aqui no meu canal e hoje temos um vlog muito especial porque eu vou vos oferecer uma coisa o melhor giveaway de sempre, vocês não estão bem a compreender, acreditem tem a ver com a vossa loja favorita, a Zara, mas vocês vão ter que esperar mais para a frente neste vlog onde eu vou revelar qual é que é o presente que eu tenho para vocês mas acreditem em mim, eu tenho a certeza que vocês vão adorar e é sem dúvida o melhor giveaway que eu já vi e que eu acho que vocês realmente vão gostar a minha forma de agradecimento para todo o vosso apoio desde que eu comecei este canal também lá no Instagram, portanto eu queria mesmo dar-vos assim um presente de Natal quando vocês estiverem a ver este vídeo, eu fiz anos no dia anterior mas o presente é para vocês, é o meu presente de Natal o meu presente de carinho, de tudo, espero muito que vocês gostem mas pronto, têm que esperar um bocadinho para ver hoje vão passar o dia comigo, eu vou agora sair de casa, é domingo eu vou agora sair de casa, vamos a um brunch com amigos antes disso eu vou fazer estas sobrancelhas, estou um bocadinho atrasada portanto vou correr para sair, já vos mostro também o meu look mas eu gosto muito, está assim um bocado diferente e depois vou-vos mostrar a minha wish list para os saldos que vão começar agora muito em breve na Zara, vou-vos mostrar aquelas peças que eu acho que valem realmente a pena para vocês estarem do olho, para colocar no vosso carrinho para salvarem, portanto depois eu mostro isso tudo estou neste momento em Santa Catarina que é das minhas ruas favoritas aqui no Port entretanto já fiz as minhas franceiras estão muito lindas eu acho que naquele dia que nós fazemos franceiras a nossa autoestima melhora logo agora vamos dar aqui só mais uma volta e estamos à espera dos nossos amigos que vêm ter connosco para irmos então comer ainda não comi nada, não comi um pequeno almoço, nada como eu estava a dizer antes do senhor alimento com o quê? ainda não comi nada, não tomamos um pequeno almoço portanto estou a ficar com fome e tu? muita fome ou nem por isso? também eu gosto de que estás a morrer de fome porque eu disse, eu não vou tomar qualquer almoço mas se calhar é melhor que tu de mares porque tu vais morrer de fome portanto ele já está aqui para o lado eu só tomei o meu café com leite de amêndoa ou seja, o meu latte e fiquei bem mas agora tenho fome e portanto ainda não decidimos a qual é que vamos estamos indecisos se vamos ao camélia ao negra café ou a terrária eu já fui ao negra café e gosto muito aos outros dois nunca fui portanto estamos a decidir e eu já vos mostro a qual é que vamos já chegamos à Foz decidimos vir ao camélia garden nunca aqui viemos já a Ivy entretanto já chegou já foi confirmar temos 4 meses lá na nossa franca nada mal um domingo ainda por cima o domingo pré-natal que muita gente está de férias portanto mas peraí estou cheio de fome estou mesmo com fome e tu? já estou com este ano está assim mesmo um dia bom está assim muito solzinho ótimo nem está muito frio até porque eu não vi assim muito agasalhada vim com esta camisa com este casaco e depois trouxe uma malha com este cão não se cala que chato e depois trouxe uma malha para caso de ter frio deixei no carro para colocar por cima e aí Entretanto, já saímos do Camélia Gostei muito, aconselho Porque a minha comida é mesmo muito, muito boa Estamos aqui a passear a ver a rio, só que está imenso frio Portanto, já fui ao carro, já peguei em Cascol Numa malhinha por cima Mas mesmo assim está muito frio Portanto, vamos embora porque o sol está a se apor Demos um pequeno passeio ali perto do rio Mas estava muito, muito frio, como eu vos disse Então, decidimos vir até a casa da Ivy e do Tiago Um bocadinho, para estarmos um bocadinho mais tempo juntos E pronto, depois nós ainda devíamos logo ir ao shopping Mas não sei se é que o menino vai querer Como é que lhes vais querer? Não, estou com o que é que é que é que é Ainda temos que acabar, terminar então De tratar de presentes de Natal Mas, sabe, aquela preguisinha de domingo E imaginar que o shopping no domingo Antes de Natal deve estar o caos Então a vontade não é muita Já estamos em casa Estamos no nosso sofazinho Comemos uma sopinha Nada para ir além Porque comemos muito, não é o almoço E já estamos no sofá Prontinhos para ver The Voice Ao domingo à noite É tradição cá em casa Vemos sempre The Voice Porque acho que é a única coisa Que nós vemos na televisão Assim, nos canais mesmo A nossa televisão praticamente só é usada Para vermos Netflix Vídeos do YouTube De resto não vemos muito televisão Mas gostamos muito de ver The Voice Portanto, digam-me aqui nos comentários Se vocês também costumam ver The Voice Se gostam de ver Nós gostamos muito Sentimos que estamos aqui A ter importância ali na decisão De quem fica De quem vai Estamos a opinar sobre Parece que sentimos que percebemos muito música Não percebemos na realidade Foi agora intervalo Vou aproveitar para ir vestir o pijama Porque ainda estou aqui Estidinha Vou vestir o pijama Tirar a maquilhagem Amanhã vou então mostrar-vos A wish list Da Zara Depois para os saldos E falar-vos finalmente Do passatempo Que eu sei Que vocês estão muito curiosas Para saber Portanto, até amanhã Beijo Se inscreva no canal Bem-vindos a mais um dia aqui no meu vlog Apresento-vos já o look de hoje Hoje estou com esta minha camisola de malha de cachemira É super fofa Eu já mostrei no outro haul que eu fiz Principalmente mesmo muito dela E por ser de cachemira é muito mais quente do que as outras malhas Com estas minhas calças de polipel E com este meu sapatinho porque faz para andar Na parte da manhã eu estava com outra camisola igual a esta Mas de outra cor Mas depois decidi que me apetecia utilizar Antes estes sapatos já não utilizavam muito Então troquei para esta E estou a gostar muito Depois vou colocar um casaco quando for sair de casa E dava chuva para todos os dias esta semana E hoje está sol Aquele solzinho de inverno Não acordei mesmo feliz Mal acordei Abri a janela e vi que estava sol Fiquei logo contente Logo com outro ânimo Não sei se isso acontece convosco Mas comigo acontece muito Se eu abro a janela E está a chover Assim aquele dia mesmo triste Eu já fico assim num mau mood Mas se tiver sol A pessoa fica logo muito mais contente Agora vou aqui gravar umas stories A explicar-vos como é que faço as ondas no meu cabelo Aquelas ondas assim mais naturais Que eu agora tenho feito com o alisador das dias de Eu até tenho aqui E já vos mostro Já tenho aqui tudo preparado para gravar stories É este aqui Ele vem assim numa caixa lindona Agora para esta coleção de Natal E eu costumo fazer com este Que faz assim umas ondas mais pequeninas Vejam só a beleza deste alisador É mesmo linda É assim dourado Esta coleção especial E limitada Eu posso deixar o link aqui na caixa de descrição E portanto vou fazer aqui umas ondas A explicar isso nas stories Não quero assim umas ondas muito grandes Porque é que vou fazer assim com o alisador É só assim para dar um jeitinho Para ele ficar com um ar mais arranjado Mas não é aquelas ondas Mesmo muitas ondas Mas pronto Se tem que ir ver lá as stories Eu acho que já vou ter colocado Quando vocês estiverem a ver este vídeo Mas eu devo deixar lá em destaque Tenho um destaque no meu perfil Que diz Air Portanto passem por lá E assim já podem ver Não consegui gravar a fazer Porque estava com a tela móvel A gravar as stories Mas cá tem o resultado final Eu adoro E eu ando a pensar que preciso cortar o cabelo Porque ele está demasiado comprido Mas confesso que quando faço ondas Acho que está no tamanho perfeito Porque assim fica aquele estilo mesmo cabelão Mas digam a vossa opinião aqui nos comentários Acham que eu devo cortar o cabelo? Acham que está bem assim? Quero saber a vossa opinião Quando vocês passam imenso tempo a fazer caracolho Vão tirar uma foto Ou começa a chover Torracialmente Não coloquei o casaco ali em cima Mas Ai que sorte é minha E agora sentem-me aqui Para finalmente vos revelar O que é que é o presente Tão aguardado Que eu tenho para vos oferecer O melhor giveaway de sempre Eu acho que vocês vão adorar A sério Eu acho que vocês não estão nada à espera Nem eu Nem eu estou a acreditar Que vos estou a oferecer isto Mas estou mesmo muito feliz Por vos poder oferecer isto Então De forma de agradecimento Por todo o vosso carinho Por todo o vosso amor Por tudo, tudo, tudo Por este nosso companheirismo Ao longo deste ano Eu decidi oferecer-vos Um Um quê? Então Um cartão de oferta De 500 euros Vocês ouviram bem 500 euros na Zara E eu até estava assim Um bocado indecisa Se oferecia um cartão De 500 euros Ou se oferecia Há mais do que uma pessoa Vários cartões Por exemplo 100 euros Mas achei que Um cartão de 500 euros Pode realmente fazer a diferença Na vida de uma de vocês E para além disso A pessoa que ganhar Pode comprar coisas para ela Pode comprar coisas Para o filho Porque a Zara também tem Zara Kids Pode comprar coisas Para o marido Para a amiga Para quem vocês quiserem Portanto Os cartões de oferta Da Zara Têm imensa validade Portanto Não precisam de ir logo A correr E gastar logo Todo o dinheiro Podem ir comprando Portanto Basicamente Têm aqui a opção De ter 500 euros Para ir gastando Ao longo do próximo ano Portanto Estou mesmo muito feliz Digam-me nos comentários Se vocês gostam Eu vou deixar o link Aqui para que vocês Vão participar Vocês têm que participar Lá no meu Instagram Mas uma das coisas Também é subscreverem o canal Mas é muito, muito simples Não têm que fazer Praticamente nada Só têm que me seguir Subscrever o canal Partilhar aquilo Mas assim Tudo muito, muito simples É mesmo um presente De coração para vocês Vou agora mostrar-vos A minha wishlist Aqui no site da Zara Assim também Para a vencedora Já fica assim Com algumas ideias De coisas que eu acho Realmente valem a pena E coisas que eu quero Mesmo para mim Que são coisas Que já estão aqui No meu carrinho Que se realmente Forem para saldos Se eu achar Que o preço é ok Eu vou apostar Portanto Vou-vos mostrar E espero não me arrepender Porque se calhar Vou mostrar-vos E depois vou-vos Escutar isto E eu já não vou conseguir Ter estas peças Mas pronto Eu vou-vos mostrar Eu gosto de partilhar Convosco Estamos aqui No meu cesto de compras Da Zara E algumas coisas Que eu tenho aqui Que são algumas coisas Que eu já queria Há algum tempo Mas que achei Que o preço Não era um bocadinho Acima para o que Realmente isto vale Ou simplesmente Porque só vou comprar Nesta altura Então prefiro esperar Para ver se vão Para saldos E eu faço sempre isto Eu coloco as coisas No cesto E depois Quando chego aos saldos Eu vejo se o preço Está ok Se realmente vale a pena E se valer a pena Eu compro E muitas vezes O que eu faço É imaginem Por exemplo Estes sapatos Eu quero estes sapatos Mas não sei Depende do preço Que eles vão Eles são os sapatos Todos em pele Com este tacão dourado Que eu amo Estes tacões dourados Já têm uns sapatos Deste género Adorei o formato E então acho que vale a pena Mas se por acaso Não for assim Para aquele preço Que eu quero Eu mesmo assim Compro Porque depois tenho o receio Que a peça Entretanto esgote E depois Eu já não consiga Apanhar a peça Outra coisa Que eu tenho aqui Também é este vestido Que eu amo Já vi este vestido Há algum tempo Adoro, adoro, adoro Ele custa 39,95 Não é nada Assim de muito caro Mas realmente Não é uma peça Que me faça falta Propriamente Só que eu gostei Então estou assim Naquela Se isto for para saldos Se calhar aposto Experimento Vejo se vale a pena E um vestido preto Faz sempre falta No nosso armário Depois temos ainda Aqui Estas calças Eu já tenho Mas eu gosto muito delas E achei que Se vocês Estiverem prestado Assim de umas calças Beige Pode fazer sentido No vosso armário Um blazer azul É uma peça Que eu ainda não tenho E que eu quero muito Preciso Então vi este Que tem bastante Percentagem de algodão Tem de ser Mais de 50% Penso eu Achei bastante bonito E de qualidade Então é uma peça Que eu tenho mesmo aqui Prontinha Para caso Vá para saldos A postar E depois Ainda Este casaco Eu já quero um casaco Deste género Há muito tempo Nunca comprei Que não dá para Perceber muito bem Mas estão a ver É destes casacos Assim de pelo Eu estive com ele Na loja E achei que realmente Ele era ótimo Assim mesmo Dá a ideia de ser Mesmo quentinho E com um pelo muito fofo Só que ele custa 59,95 O que até é ok Para este género de casacos Mas se por acaso Fora para saldos Para 29,95 Ou 39,95 Melhor ainda Não é? É o que a gente gosta E pronto São estas peças Que eu tenho no meu carrinho Mas quero-vos desde já Dar assim algumas ideias Nos saldos O que é que vocês devem apostar? Peças que são de mais caras Mas que agora em saldos Ficam o preço mais apetecível Como por exemplo Casacos Botas Estes géneros de coisas São ótimas para apostarmos Nesta altura Ou então Aquela peça Que nós já queríamos Há muito tempo Mas que está assim Sem um bocadinho Um preço um bocadinho Acima do que aquilo Que nós queremos pagar E até Não é uma peça assim Tão essencial No nosso armário Mas nós gostamos Então pronto Aproveitem nesta altura Para comprar Mas não percam a cabeça Não vão comprar Só porque sim Sem motivo nenhum Peças que depois Ai está barato Mas não vale nada Ou então Nem vos fica bem Nem é o vosso tamanho E depois vai ficar Parado lá no armário E se não comprem Espero muito Que vocês tenham gostado Este vídeo Que tenham gostado De passar este dia Comigo Espero que o vosso Natal Tenha sido ótimo Aproveito desde já Para vos desejar Um ótimo ano novo Um ótimo 2022 Seja ainda melhor Do que 2021 E que de preferência Seja mais calmo A nível disto tudo Com o vídeo E que isto acabe Uma vez por todas Que acho que esse é O grande desejo De todos nós Um grande beijinho Vemo-nos no próximo vídeo E não se esqueçam De participar no giveaway E de irem lá Ao Instagram Um grande beijinho E aí E aí